E aí galera, tubarão na área, o canal pica da gente Galera, trago pra vocês hoje, mais uma vez, vídeo de War Robots Galera, muito top esse vídeo aqui, porque vou estar comprando com vocês esse robô aqui Vamos passar aqui, já estamos na loja, o Griffin, vamos ver se eu falei o nome dele certo aí galera Tá ficando insana, a conta do tubarão tá ficando insana, olha aí Vamos comprar aqui, eu tenho 3 milhões ali de prata, vamos lá Vamos comprar o Griffin aqui, a gente vai curtir ele na batalha, vamos com tudo Opa, show, show de bola Cara, vamos ver o equipamento dele aí, como é que ele é Olha aí só, ele tem a pin, duas pinhas e tem duas molotes Vou deixar ela do jeito que tá, apesar que tá no nível 1 Tá, não mudou nada, molote MK2, beleza Eu vou dar uma ajeitada aqui e depois eu volto Então galera, vamos partir aqui, porque eu quero mostrar pra vocês aqui Olha aí só como que tá a minha oficina aqui Olha lá, show de bola, já tô quase jogando ela pro nível 4 6 minutos eu pego ali 85 daqueles pontos de oficina E bem provável que eu consegui jogar ela pro nível 4, beleza? Eu não sei como é que funciona bem aqui Essa escamada aqui de nível aqui Parece que dá tudo 85, sei lá Qual é a vantagem disso Ou só é de abrir espaço, beleza? Vamos lá Mas antes galera, eu vou fazer uma parada com vocês Vou travar uma batalha aqui Vamos testar esse Griffin aqui Então galera, eu vou fazer o seguinte Vou puxar uma batalha aqui com o nosso robô novo E vamos com tudo Vamos ver se a gente consegue uma parada maneira aí Vamos lá Vamos ver se a gente vai ter sucesso aí Vamos já botar ele de... Ele na... Na... Batalha logo que a gente vai ver se o bichinho é insano mesmo Entendeu? Ainda vou upar as armas dele ali Não mexi muito bem nas armas não Mas vamos que vamos Olha o salto Caraca, ele vai muito longe, cara Mas o salto dele demora, né? 22 segundos Então... É complicado Ele é um robô pesado, né? Mas é essa parada aí Vamos lá Já tá vindo um pra cá, ó A gente passa aqui? Passar não Como é que é passar ali também? Um espacinho desse Meio de lado, ele é meio ruim Vamos lá Caraca, olha o salto que ele dá Andro Show Vamos pegar logo esse farol aqui E já vamos começar ali Partir pro campo de guerra lá Pô, já estão com um a menos aqui Complica, né, cara? Complica E com... Robô a menos Pior que foi lá Bateu Começou assim, né? Porque eu não lembro ter perdido o robô aqui, não Mas vamos lá Ele veio pra cá A galera veio pra cá Show de bola Começar a invadir ali Tem que pegar aquele farol lá, ó Galera lá Tem dois farol sobrando lá E a galera não vai lá pra buscar E a pãe mandou um Show, show Olha ali, ó Uma esperta ali Os caras estão atirando em mim, hein? Show, show de bola Tá vendo? Tem que recarregar Demora bastante pra recarregar Já perdeu um robô lá, ó Vamos recuar aqui Vamos recuar porque tá complicado E a gente tirando bastante vida ali Deleza ali Nós estamos... Estão com muito... Agora fortaleceu ali, ó Beleza Isso aí, olha aí Cara, com salto ele é muito bom, cara Muito bom mesmo Tem quatro deles ali Conta três, nossa Vamos lá A gente tem que pelo menos prejudicar Pô, o maluco já foi direto lá Vai morrer ali E a gente vai ficar como? Mal na fita Estamos com dois a menos Três a menos Quero pegar logo ali É aquele ali, ó Aquele ali que tá Causando terror aqui, ó Show Moleque Tirei bastante vida dele ali, ó Vamos nesse outro aqui Isso aí, galera Baixa esse jogo Galera, é muito bom mesmo Entendeu? Tem pan androide Por que eu não tô acertando ele? Pronto, já vai de ralo Foi de ralo, boa Agora tá ficando bonita A cara tá ficando bonita Cadê? Vamos ver Tem um lá em cima Trocando Show Show de bola Pega ele ali, ó Ih, vamos levar ele Vamos levar ele Vamos, vamos, vamos Vamos com tudo Show Ih, agora você vai pegar o outro ali Ele tá na minha direção aqui, ó Show Enquanto isso O camarada ali tá pegando Ele Ele quer eu Ele quer eu Show Coisa de ralo E agora? Porra, tá bonito, galera Tá bonito Tô indo bem Só que eles tão com faróis E a galera não tá pegando farol O maluco de azul tá indo lá? Acho que tá indo de lá Pegar o farol lá, entendeu? Então nós vamos invadir com tudo aqui, ó Pegou ele no alto ali Pegamos ele no alto Show de bola Vamos descer aqui, ó Pra pegar ele Ele tá querendo fugir Isso Vamos destruir ele Vamos destruir ele E ela Ha, 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 moleque Já foi de ralo Cadê? Pô, o de azul não foi buscar o farol lá não, cara Porra Tomo com um a menos ali Vai complicar, hein, galera Vai complicar, tá um azul lá Tem um azul parado ali, ó O banana ali Mas já levou o nosso Agora ele vai vir em mim aqui Vamos travar aqui Vamos travar aqui Show Ih, moleque Dois a menos complica Vamos recuar Vamos recuar aqui Cadê? Tá vendo? Tem um azul parado lá Nosso lá E a gente vai por aqui, ó O nego tá focado nele, mano O nego tá focado nele Vamos lá Vamos voltar ali pra guerra A gente tem que ficar naquela meiuca ali Pô, apertei sem querer aqui Aí até recarregar isso aqui Que é 10 segundos, né Vamos lá Vamos lá, recarregou Agora a gente vai partir pra dentro Tá complicado Mas Vamos que vamos Aquele ali tá paradinho Não tá nem aí pra gente Ih, moleque Será? Toda vez que eu tô gravando é derrota E aquele tá parado lá? Ih, vamos lá Vamos focar nele Tá tirando vida? Tá tirando Tá tirando devagarinho Mas tamo tirando Beleza Ah, moleque Isso aí Show Travou Vamos recuar Não pode ficar no alvo deles, né Parece que o Eles tão parado lá Entendeu? Não sei se vocês repararam isso Parece que tá travado o jogo dele Ele não quer saber não Tá nada Tá nada O cara tá me atirando Vamos lá Vamos pegar aquele ali, ó Tá andando ali Isso aí Agora ele começou a andar Acho que tava Fudido de Internet Alguma coisa desse tipo Olha lá O cara tá escondidinho ali Vindo em mim Beleza Pega ele 500 de distância Tá longe, né Ih, aquele ali tá com a vida cheia, mano Ele vai lá na Na bandeira Porque o maluco aqui correu Ele vai na bandeira Eu vou pegar ele É, moleque Essa daí não vai dar Vamos perder Tá difícil Com dois a menos Eles tão com um a menos ali Ih, nós tomamos com três bandeiras, hein, galera Tomamos com três bandeiras Vou lá Vou lá pra cima dele lá Não vou deixar ele pegar aquela bandeira lá, não Isso aí Vamos com tudo A gente subir ali A gente vai tá com Ser carregado ali Beleza A gente fica atento ali Que ele foi lá Ih, a gente tem que destruir ele Pra poder pegar essa bandeira Aí a gente fica bem na fita, hein, galera Se eu conseguir destruir ele Pegar essa bandeira Vamos ficar bem na fita Mas o tempo tá acabando, né Vamos ver Vamos ver se ele não vai correr Tá correndo, ó Tá correndo Pelo menos é azul nosso Vamos ficar parado aqui, filho Isso aí, show O bom é que vai recarregar aqui, ó Ele tá correndo de mim Ah, moleque Recarregou Agora vai dar ruim pra ele Que frouxo, mané Que frouxo Já era, filho Já era Porra, derrota Merda Caraca, galera Não deu Infelizmente não deu Mas nós testamos aí Vamos evoluir ele E vai ficar top Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Beleza? Vamos lá Eu tive três abates aí com ele Foi top Peguei três faróis Tá maneiro Foi bonito Nosso progresso foi legal Mas a equipe não ajudou Beleza? Eu conto com o apoio de vocês aí Deixa aquele like maroto aí Se inscreve no canal Valeu? Vamos pegar aqui essa parada Paradinha aqui da Da fábrica aqui, ó Olha isso, ó Da oficina, na verdade Pegamos a oficina aí Pra começar ali A gente vai gastar 40k de prata ali Show de bola Agora só amanhã Pra ficar bonito Valeu? Tamo junto Abração Fui